Fala aí, pessoal! Juro Renda Direta, né? Gente, na boa, eu te peguei, né? Você acha que a gente vai perder dinheiro no mercado financeiro com o TIX Capital? É inacreditável! Gente, o nosso Boost Trade é um dos melhores do Brasil, e é isso aí! E olha, acompanha o vídeo aí dos nossos depoimentos do nosso cliente. Gente, ele vê o vídeo nosso, ele vê a ferramenta operando e compra na mesma hora. Só que é o seguinte, as 100 chaves de cereais do TIX Boot Trade já acabou. Como que você vai adquirir? Vê aí o vídeo. E hoje a gente vai liberar o link de venda da TIX Capital, tá bom? Tamo junto! Chegou o grande dia! TIX Boot Trade Capital está 100% liberado! E é isso aí, gente! E as vagas são poucas, né? São 100 vagas apenas! Mas calma! Por isso que eu fiz esse vídeo pra você! Sabe o que você vai fazer? O link está na descrição desse vídeo, mas pra você adquirir realmente o TIX Boot Trade Capital, você tem que falar comigo no meu WhatsApp. Isso! Que é o DDD 21, dígito 9, 73431512. Isso mesmo! Você vai colocar o seu nome completo e o seu e-mail. Por quê? Porque eu vou disponibilizar pra você essa ferramenta incrível! Você vai começar hoje operar no mercado financeiro. Isso! 100% automatizado, isso mesmo! Com a nossa inteligência artificial, 98% de assertividade! E é isso aí! E você que estava esperando aí sobre a TIX Boot Trade Capital, chegou o grande dia! Basta você me adicionar nesse WhatsApp que está aqui, isso, e me chama e fala, Júnior Renda Direta, eu quero adquirir o TIX Boot Trade Capital. Pega aí o meu nome completo e o meu e-mail. Pronto! É só isso que você tem que fazer. Tá ok? E você vai sim também desfrutar dessa ferramenta incrível e vai ganhar dinheiro dormindo, gente! Eu estou muito feliz, tá ok? De lançar esse produto incrível. Eu e meus sócios, a gente está muito feliz. Tamo junto! TIX Boot Trade Capital! Você vai ganhar dinheiro também dormindo. Tamo junto! Tá beleza, então. Vamos ver aqui. Vou entrar aqui para... Esse robô... Vou fazer aqui a compra aqui. Do robô. Tá no resultado. Já tem várias pessoas para indicar. E aí? Obrigado.